Como reitor do Ismael, qual é que é a perspectiva do Ismael em relação a este novo doutoramento? Olha, isto é uma felicidade muito grande, termos hoje, termos inaugurado o início de funcionamento de um doutoramento. Isto começou em 1990, era difícil imaginar que nesta altura já tivéssemos o grau de doutoramento. Naturalmente, estamos a amadurecer, estamos em pleno desenvolvimento e naturalmente que é um reclusismo muito grande. Estamos a proporcionar oportunidade para os alunos prosseguirem os estudos desde a licenciatura e o mestrado, agora até ao doutoramento. Estamos na imensa de chegarmos aos grandes objetivos. É assim que se garanta o estatuto da universidade, é exatamente isso. Como coordenador do doutoramento de Ciências do Desporto, aqui no Ismael, numa instituição fortemente ligada ao desporto já há vários anos, quais são as perspetivas para este novo doutoramento? O doutoramento em Ciências do Desporto é um marco histórico na afirmação do projeto universitário do Instituto Universitário da Maia, em particular do Departamento de Ciências da Educação Física e Desporto. Através do Centro de Investigação em Desporto, Saúde e Desenvolvimento Humano, temos vindo a implementar uma estratégia de aposta no conhecimento e na inovação em todos os nossos cursos de licenciatura e mestrado. Este doutoramento permitirá a consolidação dessa estratégia. Os nossos estudantes terão a oportunidade de desenvolver projetos de investigação e desenvolvimento em áreas inovadoras das especialidades deste curso, especificamente na área do exercício e saúde, com particular enfoque no envelhecimento e nas doenças crónicas, e na especialidade do rendimento esportivo, com enfoque na otimização do rendimento esportivo e da saúde do atleta. Penso que estão criadas as condições para afirmarmos a nossa identidade a nível nacional e internacional na área das Ciências do Desporto.